Fãs do esporte vai começar o Australian Open! Gostou do meu stack? Estou aqui com o homem mais jovem depois da minha pessoa a trabalhar nos canais desse vídeo, tudo bem? Tudo bem você? Sabe o que você está fazendo aqui? Não! Você vai ensinar para o fãs do esporte tudo que ele precisa saber sobre o Australian Open. Então vamos! Vamos? Vamos! Para começar a minha pergunta é o que é um Grand Slam? Um Grand Slam é um dos quatro maiores torneios da temporada. Torneios de tênis em geral tem uma semana, mas tem quatro torneios no ano, são maiores, tem os maiores prêmios, tem os melhores tenistas e são quatro por ano durando duas semanas. Australian, Roland Garros, Wimbledon e US Open. E agora falando especificamente do Australian Open, quando começa? Para a gente aqui madrugada... Anota! Para o que você está fazendo, anota! Vai! Para a gente aqui no Brasil madrugada de 19 para 20 de janeiro. Então tem que ficar acordado, nada de cestar, domingar, nada disso né? Não! Nada disso! Você também não faz isso né? Não! Nunca! Isso, muito bom! E no Australian Open você pode matar a saudade dos maiores tenistas do mundo! E a minha pergunta para você, Redondo, é quem é o maior campeão no nosso clima? Nova Chocolate, sete títulos! Atual campeão! Atual campeão, ganhou 2019! E no feminino, surpresa! Essa aí é novidade, ninguém imagina! Serena Williams, sete títulos na era aberta. Também tem a Margaret Codd, que teve sete títulos na era amadora do tênis. E a gente sabe que no Australian Open sempre tem vários personagens e um deles é talvez o mais polêmico. Quichos! O que a gente pode esperar dele? Confusão? Nunca dá para saber o que dá para esperar do Quichos! Esse é o ponto dele né? Ele vai chegar, se ele tiver afim ele vai jogar bem para caramba! Se ele não tiver também? No dia que ele cansar, ele vai lá, vai sacar duas trocas, não vai correr atrás dela! Quebra uma raquete no chão! Quem é o favorito dessa competição? Se você pudesse apostar agora, em quem você colocaria suas fichas? Nova Tchokovic! Não, mas é muito previsível? É, mas em geral ele tem mantido um nível muito alto, é um tipo de quadra que favorece ele. O Nadal não tem jogado tão bem no Australian Open nos últimos anos e o Novak Djokovic ganhou do Nadal na semana passada. Na TV ATP Cup ele conseguiu ganhar do Nadal um jogo de três setes e vale o primeiro lugar do ranking né? Porque o Nadal tem primeiro no ranking, mas se o Djokovic for campeão ele passa o Nadal. Você já falou do Novak Djokovic? Você falou do Nadal e o Federer? O Federer vai estar no Australian Open, 20 títulos de Grand Slam, maior campeão da história, Nadal 19 e Djokovic 17. Tem essa corrida entre os três, que são os três maiores da história e os três vão querer disputar para terminar a carreira como os caras que mais ganharam o Grand Slam. E falando do feminino, você acha que pode ser a última chance da Serena? Como num Grand Slam, eu estava conversando com o pessoal na redação, tem gente que acha que essa pode ser a última grande atuação dela. Tanto para a Serena quanto para o Federer é cada vez mais difícil. Sim. Porque eles não estão ficando mais novos e tem gente muito boa, mais jovem chegando e jogando bem. Então cada vez vai ter menos chances. Se vai ser a última eu acho que não, acho que ela vai ter outras chances. Vai ter outras chances. Agora a gente já falou dos gringos, mas eu queria saber se temos Brazilian na competição. Que isso, Brazilian. Tem brasileiro, Thiago Monteiro está na chave principal do masculino, é o número 86 do mundo. Duplas também tem dois homens como de costume disputando, o Bruno Soares e o Marcelo Mello. Vocês acham que eles têm chance no Australian Open? Ah, o Bruno e o Marcelo sempre entram. A dupla sempre vão muito forte, né? Sempre tem chance de chegar pela homenagem final, já foram campeões, então é a chance de mais um título. E na categoria feminina, infelizmente, nós não temos nenhuma mulher participando. Agora, Renando, eu queria te perguntar sobre algo muito sério. Porque assim, a maioria das pessoas viu, eu acho que viram, que rolaram os incêndios na Austrália, nas florestas, que matou mais de meio bilhão de animais. Você acha, assim, já teve agora repercussão da tenista que não conseguiu completar uma partida porque o ar está completamente prejudicado. Você acha que isso vai, obviamente, vai afetar no Australian Open? Você acha que deveria suspender a competição de alguma forma? Vai interferir, sim, de alguma forma. Os principais focos de incêndio não estão tão perto de Melbourne, só que a fumaça chegou aqui na América do Sul. Sim. Então, a fumaça está muito forte. A qualidade do ar em Melbourne, na terça-feira, era a pior do mundo, né? Estava como a pior do mundo para grandes cidades. E jogadores no quadro sentiram muito os efeitos da fumaça. Ainda mais quem vem de fora, né? Que também já não está acostumado com o clima da Austrália, que já é muito quente, e ainda com a questão do ar que piora, né? É, os tenistas até vão porque tem uma sequência de torneios na Austrália, então eles chegam duas semanas antes até do Australian Open. Mas a qualidade do ar está muito ruim e pode afetar, assim, até os jogos do masculino, com 5 sets, os jogos mais longos, os caras podem sentir bastante. Você acha que devia parar? Não sei se vai parar, mas vai ter muita repercussão ao longo do torneio e vão tentar fazer ajustes para compensar isso daí. E agora, para a gente fechar esse vídeo, eu peço ao Renando para ser o guia, o guru do Australian Open e passar todas as informações para o fã do esporte. Horário, sorteio, ponto começa, partida, onde assistir, onde a gente vê a sua cara linda. O Vogos começa na madrugada de domingo para segunda, a janela de transmissão começa às 10 da noite, ao vivo na ESPN, na ESPN2 e também todas as quadras no Watch ESPN. E acompanhar tudo pelas redes sociais da ESPN, Mundo ESPN, Instagram, Twitter, Facebook, onde você quiser. Isso aí, os melhores lances, as coisas mais divertidas, porque sempre tem muita coisa engraçada que acontece na Austrália, a torcida é muito divertida, tudo isso nas redes sociais da ESPN. Não perca!